Mais uma aula de ciência e o nosso conteúdo hoje é revisando o que já foi visto e o nosso tema é como é coberto o corpo dos animais. Vamos relembrar como é coberto o corpo dos animais. Na terra há uma enorme variedade de animais que apresentam muitas formas distintas. São alguns exemplos aqui. O papo, a aranha, a coruja, o tigre, a tartaruga, a lesma, o peixinho, o tubarão, o macaco, a borboleta. E tem outros mais. O corpo dos animais é revestido de formas diferentes e apresentam funções variadas em cada animal. Aqui é a lagarta, né? É a pele dela, é pele nua. Nua por quê? Porque é lisa. O macaco é pelo, tem o corpo coberto com pelo. Aqui os peixes, né? É escama, o corpo deles é recoberto de escamas. A coruja e outros mais, o corpo é revestido de penas. Então, esses são alguns exemplos, né? Mas todos eles têm o corpo revestido de alguma forma. Como é revestido o corpo dos animais vertebrados, né? Que são as aves. Tem o corpo coberto de penas, como a tia havia dito. Olha o exemplo do tucano, dos passarinhos e do gavião. Todos eles têm o corpo coberto de penas. As penas são isoladoras, evitam as trocas de calor entre o corpo do animal e o meio ambiente. As penas também são invermeáveis. Não deixam passar água por causa de uma camada de gordura. Então, ela evita a passagem de água, né? Para os animais. Vamos agora ver outros. Como é revestido o corpo dos animais vertebrados com penas, né? Também, que é as aves. As funções dão formas ao corpo das aves, facilitam o voo. Elas servem também para o voo, as penas. Ajudam a manter a temperatura corporal, porque ela está protegendo o corpo, né? É uma camada. Tem um papel importante na atração sexual. E ajudam no acúmulo, na camuflagem também dos animais, viu? Ele dá para se clamufar através também das penas. Como é o revestimento do corpo dos animais vertebrados? Com pelos. Vimos com penas. Agora vamos ver com pelos. Que é o tigre, né? O morcego. E a baleia, que é a mamita. Tem o corpo coberto de pelos. Os pelos nascem na camada mais superficial da pele, epiderme. Os pelos mudam de cor em certas alturas do ano, que é a camuflagem. Os pelos mantêm a temperatura também do corpo constante. Muitas vezes, os pelos são impermeáveis à água, como a gente já havia visto. O revestimento do corpo dos animais vertebrados também com pelos. Outros exemplos. Os mamíferos têm a pele do corpo revestida com pelos, tendo estes origem epidérmica. A pelagem é composta por dois tipos de pelos. Os internos, macios e isolantes. Os externos e macios espessos. Os pelos podem apresentar cores, abundância e tamanho muito variados. Os mamíferos têm a capacidade de manter constante a temperatura do seu corpo. Os animais vertebrados com escamas epidérmicas, como jacaré, exemplo jacaré. Os répteis têm a pele do corpo revestida por escamas que se formam na epidérmica. Por isso, se designam por escamas epidérmicas. Estas escamas são superficiais e encontram-se unidas umas a outras, de modo a impedir grandes perdas de água. As escamas não acompanham o crescimento do animal. Por isso, renovam-se periodicamente. Nota. A temperatura interna do corpo varia de acordo com a temperatura ambiente. Continuando. O revestimento varia com as espécies animais e pode ter diversas funções. Protege o animal contra agente do ambiente e predadores. Serve de superfície respiratória. Impede a entrada de micro-organismo e parasitas. Impede a desidratação. Liberta substâncias prejudicais ao organismo. Serve de camuflagem. Facilita a locomoção e contribui para regular a temperatura do corpo dos mamíferos e as aves. Bom, meus amores. Deu para vocês entenderem um pouco mais sobre o revestimento do corpo dos animais. Espero que vocês tenham entendido. E agora vocês vão colocar em prática tudo o que aprenderam na aula de hoje e na aula anterior. Respondendo o nosso TD. Caprichando bastante na pintura. Se tiver figuras. E também na escrita. Que é a letrinha. Tá bom? Usando sempre a letra cursiva. Não esqueçam. Porque a tia está observando que tem muitas crianças que estão misturando em pressa com cursiva. E não podem. Só utilizamos a letrinha cursiva. Tá bom? Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até mais. Tchau.